Olá meus amigos fazendeiros e fazendeiras do canal Minipomares, tudo bem? Hoje eu trago para vocês aqui nesse dia maravilhoso, ensolarado, essa palmeira aqui fantástica. Olha pessoal, essa é a palmeira garrafa. Claro que tem o nome científico dela, não lembro agora. Mas ela é uma palmeira que, conforme a gente pode observar, ela fica linda com parte do paisagismo. Na entrada de residências, de empresas, condomínios. Uma palmeira de nobre estipe, de tronco ereto. É preciso pouca manutenção com ela, como vocês podem ver aqui na base do tronco dela. Nós temos aqui um detalhe importante que foi colocado no paisagismo, que é a grama preta. E realmente é uma palmeira que, vou confessar para vocês, é uma das minhas preferidas. Claro que eu simpatizo bastante com a palmeira azul, mas nada se compara à palmeira garrafa. Ela é muito linda. E você pode colocar ela na sua casa. Ela não assume uma postura tão alta em relação às demais palmeiras, como a palmeira imperial, como a palmeira real, justamente por ela ser uma palmeira de nobre estipe, de alta qualidade. Ou seja, o que isso vem a significar? Que ela produz pouco material que possa sujar sua casa, sujar seu jardim. A palmeira, posso dizer assim, é uma palmeira educada, né? Estou mostrando para vocês todo o ângulo dela, um pouco mais de distância, para vocês terem uma ideia de como ela acentua bem na sua casa, na sua residência. E é uma palmeira, pessoal, muito difícil de encontrar na zona urbana. Posso dizer para vocês que de 10 casas, 1 ou 2 tem. Tá bom? Vou deixar a descrição no vídeo.